Se você não sabe o que é o erro em regime permanente na teoria de controle, então eu vou te ensinar neste vídeo. E neste canal já temos vários vídeos sobre a teoria de controle e você poderá conferir na descrição deste vídeo. Se você quiser, é possível aumentar a velocidade do vídeo para fazer a explicação muito mais rápida ou dinâmica. Vamos estudar o erro em regime estacionário dos sistemas de controle e toda a informação importante na descrição do vídeo. O erro em estado estável é o erro que acontece depois de que a resposta transitória tem decaído, deixando então só uma resposta contínua. De forma de exemplo, a gente tem o seguinte sistema em malha fechada, com o bloco G, o bloco H. E, por exemplo, se nós colocarmos uma referência do tipo degrau aqui na entrada, no R, nós podemos observar a saída Y e poderíamos ter uma resposta como, por exemplo, essa aqui, onde temos a nossa referência em azul e a resposta em laranja. Note que a resposta não chegou na referência, tendo aqui esse pequeno erro, o qual é conhecido como o erro em regime permanente. Como a gente tem um erro e nós vemos que aqui no nosso diagrama de blocos nós temos esse sinal de erro, nós também poderíamos flotar esse sinal e observar a dinâmica que tem o erro para essa entrada do tipo degrau. Note que quando o erro é inserido, vamos ter um erro maior, porque claramente aqui tem o checkpoint e a variável está aqui embaixo, então essa diferença vai dar um erro grande. E na medida que o tempo avança, o erro vai começar a cair, até ele se estacionar, chegar no erro em estado estacionário. Geralmente, os sistemas de controle querem minimizar esse erro o máximo possível. Se você está interessado que sua saída siga perfeitamente a sua referência, você está interessado que esse erro seja nulo. Para podermos entender como que funciona o erro em regime permanente, então vamos estudar aqui o sinal do erro. Para isso, vamos obter a equação em malha fechada do erro com relação à referência. E uma forma de fazer isso é solucionando esse diagrama de blocos. Se você sabe, conseguirá obter essa equação facilmente. Vamos modificar esse diagrama para que fique fácil para você enxergar como obter aquela equação. Vamos movimentar aqui esse bloquinho G um pouco para a direita. E note que esse bloco eu posso colocar aqui do lado do bloco H e estender essa Z para aqui em frente, dado que eu estou interessado em analisar a saída do sistema, que será o erro, com relação à entrada do sistema que é a referência. Se fazemos isso modificando aqui o bloco, vemos que só estendi a Z e agora eu tenho os blocos H e G na realimentação. E aqui na malha direta eu tenho uma malha unitária. Você vê que isso aqui é uma realimentação, então você pode aplicar a equação do diagrama de blocos de um sistema de malha fechada. Nesse caso, a saída é o erro, a entrada é a referência, é igual à malha direta, que nesse caso é U, dividido por U mais G vezes H, dado que aqui temos aquela realimentação negativa. Em base nessa função de transferência de malha fechada, vamos estudar o erro em regime permanente. Aqui em uma definição, vamos nomear ao longo dessa apresentação o erro em regime permanente como ESS, que é o erro em steady state, em inglês, estado estacionário, que é o valor do erro do estado estável do nosso sinal E, quando o tempo tende para infinito, ou seja, quando já o tempo avançou o suficiente para que a nossa resposta do sistema se estabilize e nos vai mostrar se efetivamente vamos ter um erro estacionário ante uma referência R, que pode ser qualquer tipo de sinal. Subindo aqui nossa equação, vamos aplicarmos o teorema de valor final que a gente já explicou em detalhe nesse canal. Eu vou deixar aqui esse card para que você tenha acesso ao vídeo sobre o teorema de valor final. Dessa forma, ESS, se você analisa o tempo, será o limite de T tendendo para infinito do sinal do erro, e se você faz esse análise na frequência, será o limite de S tendendo para 0. Vamos acrescentar esse S, multiplicado o sinal do erro no domínio da plaza. Note que nesse caso, nós precisamos do sinal do erro, pelo tanto, a referência deve passar para o outro lado da igualdade, multiplicar, né? Por isso que vamos ter aqui esse S do limite de S tendendo para 0, do S, que é acrescentado aqui no teorema do valor final, dividido U mais G vezes H, vezes o nosso sinal de entrada. Temos a nossa equação, vamos proceder a estudar ela nos diversos sistemas. Para que você possa entender como é que funciona esse erro em regime permanente, vamos estudar primeiro como se comporta a função de transferência de malha aberta, que nessa apresentação será apresentada como G vezes H. A gente viu que G vezes H está envutido na função de transferência de malha fechada do erro, então, esse G vezes H a gente pode expressar de forma geral como a seguinte função de transferência, que tem um ganho K, tem diversos zeros, Tz1, S mais 1, Tz2, S mais 1, e assim sucessivamente. Vamos ter alguns polos na origem, em S elevado a N, e vamos ter alguns polos do sistema, Tp1, S mais 1, Tp2, S mais 1. Aqui só estou representando polos reais, mas também poderíamos ter perfeitamente polos complexos conjugados. Como essa aqui é uma expressão geral, eu poderia representar ela utilizando o produtório, que vocês veem que aqui tem o produtório dos zeros e o produtório dos polos. É uma forma simplificada de apresentar aquela equação de malha aberta. No entanto, vamos pegar essa equação e a ideia de nós analisarmos essa função de transferência de malha aberta é poder entender o tipo de sistema que a gente está utilizando. Para saber que tipo de sistema a gente tem, é muito simples. O tipo de sistema é definido por essa carinha aqui, o número de polos que se encontram na origem, ou seja, o S aqui na origem do plano complexo de polos e zeros. Isso quer dizer que se o nosso sistema não tem polos na origem em S igual a zero, então o nosso sistema é do tipo zero. Se o nosso sistema tem um único polo na origem, como está aqui nesse gráfico, ou seja, um polo em S igual a zero, o nosso sistema é de tipo um. Então, se tem dois polos na origem, o nosso sistema será tipo dois, e assim, sucessivamente, se ele tiver N polos na origem, o nosso sistema é de tipo N. Sabendo o tipo do sistema, poderemos analisar facilmente o erro em regime permanente dos sistemas de controle. Voltando para a nossa equação, nós podemos classificar o erro em regime permanente para definir qual é o mérito do sistema de controle, onde entre maior seja o ganho aqui, entre G vezes H menor vai ser o erro em estado estacionário. Quando nós temos um sistema de controle, a saída do sistema de controle pode ser, por exemplo, a posição, a velocidade, a temperatura, a pressão, qualquer uma dessas variáveis. Então, como depende de diversas variáveis, para o análise do erro, vamos analisar esse erro com relação a diferentes constantes que podem ser aplicadas de forma geral a qualquer tipo de processo. Para isso, vamos analisar a constante Kp, que a gente irá conhecer como erro estático de posição, constante Kv, o erro estático de velocidade, e constante Ka, erro estático de aceleração. Com essas três constantes, a gente pode classificar os diversos sistemas. Por exemplo, se nós tivermos um sistema de temperatura, a constante Kp, que é de posição, vai nos indicar a posição final onde ficou estacionada a temperatura do sistema. No entanto, a Kv, que é o erro estático de velocidade, para o sistema de temperatura, vai nos indicar a velocidade com que está mudando o erro, ou a saída da temperatura do nosso sistema, e assim sucessivamente para qualquer outra variável. Esses vídeos aqui são a versão em português dos meus vídeos em espanhol. Saiba que eu tenho um canal em espanhol, onde eu explico tudo sobre a teoria de controle. E vou deixar ele também na descrição do vídeo para que você dê uma conferida. Comecemos analisando o erro estático de posição Kp. Para isso, vamos considerar uma entrada do tipo degrau, onde temos uma magnitude de A sobre S, no domínio transformador de Laplace. Substituímos a nossa entrada R na equação do erro em regime estacionário. Esse S vai cortar com esse S aqui, então, teríamos o limite de S tendendo para zero, de A sobre 1 mais G vezes H. Aqui, se nós aplicarmos o limite a esse sistema, vocês vão ver que o S só aparece nesse termo aqui embaixo, então, eu poderia substituir o S tendendo para zero como A sobre 1 mais G de zero vezes H de zero. Note que aqui, nós poderíamos definir a constante de erro estático de posição como o limite de S tendendo para zero de S vezes H de S, que, em outras palavras, poderia ser o G de zero por H de zero. Lembre-se que esse aqui, dado que é uma função de transferência de malha aberta que vai poder ter qualquer tipo de configuração, se nós lembrarmos, ela pode ter essa configuração qualquer, porque ainda não sabemos quantos zeros ela tem, quantos polos ela tem, quantos polos na origem ela tem, então, a gente tem que fazer essa evaluação, né, dessa função nesse limite. Então, simplesmente, substituindo aqui a definição de Kp, vamos substituir e colocar aqui na equação, e, com isso, a gente tem que, para uma referência do tipo degrau, nós podemos encontrar o erro do sistema com a equação A, que A é a magnitude da entrada degrau sobre 1 mais Kp, que é o erro estático de posição. Tendo as nossas equações, se nós analisarmos, então, essa entrada do tipo degrau para diversos sistemas na função de transferência de malha aberta, vamos ver o que acontece. Comecemos com o sistema tipo 0, onde n é igual a 0, ou z, já que a gente não tem nenhum polo na origem, ou seja, não tem polo integrador. Nesse caso, se nós aplicarmos o limite de S tendendo para 0 para achar o Kp, vamos ver que esse limite vai tender para cá. Mas por quê? Se S tende para 0, você vai ver que todas essas carinhas vão ser 0, então, ele vai cortar, vai ficar só 1 em cada um dos zeros e polos, pelo tanto, só vai sobrar o K. Quando temos um sistema tipo 0, o Kp irá dar igual ao ganho estático do sistema. O que aconteceria se nós tivermos um sistema tipo 1 ou maior? Nesse caso, o ganho Kp, fazendo ou aplicando o limite, você vai ver que, dado que S tende para 0, todas essas carinhas vão cortar novamente. No entanto, aqui vai ficar o S no denominador, e como S tende para 0, K dividido por 0 vai dar infinito. Então, independente, se nós temos um sistema com 1, 2, 3 ou infinitos polos na origem, o ganho será infinito. E o que vai acarretar ter um ganho igual a K ou um ganho igual a infinito na constante do erro estático? Ela vai influenciar onde? aqui, na equação do erro. Ou seja, se nós temos, por exemplo, para um sistema tipo 0, substituindo o Kp por K, note que o erro do sistema vai ser um erro constante, ou seja, A sobre 1 mais K. Esse erro vai se manter, você vai substituir a amplitude desse degrau e o ganho estático do seu sistema e você vai ter um erro no regime permanente. No entanto, se o sistema tiver pelo menos um polo na origem, não seja um sistema tipo 1 maior, dado que Kp é infinito, você vai ver que no regime permanente você não vai ter erro nenhum, erro 0. Isso, claro, para uma entrada do tipo degrau. Beleza, gente? Então, se nós vermos aqui a resposta do sistema ante um degrau unitário para um sistema tipo 0 com realimentação unitária, vocês vão ver que, dado a realimentação, aplicamos esse degrau de 1, então, o sistema vai se aproximar e ele vai se estacionar e essa diferença então será o nosso erro em estado estacionário que a gente viu que podemos representar por essa equação dado que temos um degrau de magnitude 1 que também poderíamos representar como 1 menos y de ss que é a saída em regime permanente. Analizando agora a constante Kv do erro estático de velocidade, nesse caso, vamos estabelecer uma entrada do tipo rampa de A sobre s² aplicando a equação de erro em estado estacionário note que agora esse s irá cortar com um s do denominador tendo agora nossa equação aqui o s que sobrou vai multiplicar os dois termos do denominador e note que o limite não vai afetar o A porque se não tem s mas vai afeitar os dois termos do denominador e dado que s tende para 0 esse primeiro carinha vai cortar então eu poderia reescribir perfeitamente a minha equação como o limite de s tendendo para 0 de A sobre s vezes g vezes h se aplicarmos a definição nesse caso a constante de erro estático de velocidade é o limite de s tendendo para 0 de s multiplicando g vezes h substituindo a definição aqui na nossa equação nós vamos obter o erro em estado estacionário para uma entrada do tipo rampa que irá ser A sobre Kv onde A é a magnitude da rampa com isso aplicamos de novo o conceitual para cada um dos sistemas começando com o sistema tipo 0 que não tem integrador vamos ver o que acontece aplicando o Kv do limite de s tendendo para 0 você vai ver que aqui dado que s tende para 0 todas essas carinhas vão cortar mas vão multiplicar então vai só sobrar K vezes s só que como s é 0 então a resposta será 0 sistema tipo 0 com uma rampa a constante de velocidade é 0 o que acontece se nós temos um sistema tipo 1 com um polo na origem nesse caso note que como s vai para 0 todas as carinhas vão cortar o polo da origem irá cortar com s aqui no numerador e só vai sobrar o ganho estático do sistema isso só para um tipo 1 e por último se nós tivermos um sistema de tipo 2 com 2 polos na origem ou maiores a isso 3, 4 os que tenha note que novamente todos esses caras vão cortar dado que s tende para 0 esse s de aqui irá cortar com 1 s do denominador no entanto irão sobrar outros s no denominador e dado que s vai para 0 K dividido 0 vamos ter um ganho infinito para sistemas do tipo 2 ou maiores com isso podemos analisarmos o erro em regime permanente onde para um sistema tipo 0 dado que Kv é 0 nós iremos ter um erro infinito nesse tipo de sistemas se o sistema for tipo 1 a gente irá ter um erro estático um erro com um valor constante de A sobre K por outro lado se o sistema for tipo 2 ou maior Kv é infinito pelo tanto nós não iremos ter erro nesse tipo de sistemas quando nós aplicarmos uma entrada do tipo rampa aqui vemos a resposta ante uma rampa unitária de um sistema tipo 1 e com realimentação unitária você vê aqui a entrada a resposta do sistema e essa diferença é o erro em estado estacionário note que é 1 porque é uma rampa unitária 1 sobre Kv finalmente a constante K A que é o erro estático de aceleração nesse caso iremos estudar uma entrada parabólica de A sobre S cúbico nesse caso aplicamos A sobre S3 S corta com S daqui vamos ficar assim dessa equação e se aplicamos o limite novamente eu posso reescrever a equação desse jeito onde a definição da constante do erro de aceleração é esse quadrado vezes G vezes H que eu posso substituir aqui na equação original para obter o erro em estado estacionário de A sobre K e nesse caso podemos aplicar novamente o conceito de aplicar o limite para cada um dos tipos de sistemas mas vocês vão ver que vamos chegar praticamente nessa solução onde o erro em estado estacionário para um sistema do tipo 0 que não tem polo na origem ou de tipo 1 com um único polo na origem vamos ter uma constante 0 pelo tanto o erro em estado estacionário vai ser infinito no entanto se temos um sistema de tipo 2 dois polos na origem vamos ter um erro constante dado por essa expressão e finalmente se temos um sistema com três polos na origem ou superior iremos a ter aqui um ganho infinito de aceleração pelo tanto o erro irá ser nulo finalmente vemos a resposta do sistema com uma entrada do tipo parábola unitária o sistema tipo 2 com realimentação unitária vemos a entrada em azul a resposta do sistema aqui em laranja e essa diferença será o nosso erro em estado estacionário dado por essa expressão onde a é igual a 1 dado que é unitário finalmente aqui temos o resumo do que a gente estudou nesse vídeo no lado esquerdo temos a tabela em função do ganho do sistema k e no lado direito a mesma tabela em função das constantes de posição velocidade e aceleração que basicamente é o mesmo onde você pode observar que para um sistema tipo 0 com uma entrada do tipo degrau vamos ter um erro constante e se aplicamos uma rampa ou uma parábola teremos erro infinito para um sistema de tipo 1 com um polo na origem com um degrau iremos ter erro nulo com uma rampa temos um erro constante e com uma parábola erro infinito para um sistema de tipo 3 com uma entrada do tipo degrau ou rampa teremos erro nulo e com uma parábola teremos um erro constante vamos solucionar alguns exemplos para que fique mais claro para você para ver a resolução dos exercícios você pode dar clique nesse vídeo se você gostou pode se inscrever nesse canal e também se inscrever no canal em espanhol onde temos muito mais conteúdo sobre a área de controle a gente se vê então no nosso próximo vídeo dos exercícios até mais galera tchau